Fala pessoal, belezoca? Então, continuando nossa série de GTA Vice City, no nosso último episódio nós fomos viver altas aventuras com o Titio Fiocaceri. E o Titio Fiocaceri nos disse pra roubarmos aí uns equipamentos de armamentos de um fornecedor mexicano. Essa missão que foi até bem difícil, mas no final tudo deu certo. E depois o Titio Fiocaceri, durante uma brincadeira com explosivos, acabou perdendo seu braço. E exatamente aí a explicação do porquê ele não tem braço no GTA 3 ou no Liberty City Stories, que são histórias que se passam bem depois. Então, nós tivemos que levar o Fiocaceri para o hospital, no final tudo deu certo também. Nós ficamos meio embriagados por causa do cheiro da Boonshine, mas tudo deu certo. E com isso nós liberamos a possibilidade de comprar armas na propriedade do Fiocaceri. Os armamentos mais pesados, inclusive, são vendidos lá. E agora nós estamos aqui em frente à gráfica, porque essa é a última propriedade do jogo. Então, após isso, nós vamos ter aí concluído todas as propriedades do jogo. Então, a gráfica é a última que nos resta. Então, a gente não precisa perder tempo, é só comprar, certo? Ela custa aqui 70 mil, temos 88 mil, então é dinheiro que temos de sobra aí, certo? Então, vamos comprar. Beleza, então, gráfica comprada e, lógico, temos missão para fazer, né? Então, sem mais delongas, já vamos aqui começar a primeira missão da gráfica e vamos ver qual vai ser, beleza? Então, partiu! Mr. Vecetti? Ei, você achou os antigos prédios? Sim, meu antigo trabalha com esses. Eu costumava as minhas com ele, limpar as bolas. Eu ia seguir ele em seu negócio, mas... Eu vivi uma vida diferente. Você planeja vender o antigo prédio? Bate-o? Eu acho que nós podemos prédio algo, um jornal, um jornal, um jornal... Oh, crap, sony, low-grade crap. Eu sempre gostei de prédio de dinheiro. Isso não é muito difícil. Você sabe, eu tenho feito isso em uma pequena escala por anos. Realmente? Claro. Mas nós precisamos de bons prédios prédios. Claro, existe um sindicato já operando em Florida. Um sindicato? Sim, apenas rumores, é tudo que eu ouvi. Eu conheço um homem que é bom com rumores. Vá, encontre Campo no Malibu. Então, pra gente ir até lá, a gente pode ir de táxi ou podemos ir de carro, né? Eu poderia muito bem pegar o táxi pra ser mais rápido, só que eu vou com o carro, porque no meio do caminho a gente vai comentando mais ou menos aí essa compra da gráfica e essa primeira missão aí, correto? Bom, então, primeiro de tudo, entrando na gráfica aí, nós conhecemos esse vovozinho chamado Ernest Kelly, que é esse senhorzinho de idade aí que já tem 78 anos, ou seja, quase 80. A única coisa que a gente sabe é que ele trabalhou muitos anos na gráfica, né? E agora o patrão dele é o Tommy Versary. Só isso que a gente sabe, nada demais em relação a ele. Agora, uma curiosidade em relação à dublagem dele é que ela é feita por Giorgio Di Senso, um ator aí bem conceituado, já tem 70 anos de idade e começou a atuar exatamente na década de 70 também. Então, esse rapaz aí, ele tem vários filmes na sua carreira. Além de algumas aparições em séries, como Lei e Ordem e filmes, então, temos aí os famosos De Volta para o Futuro e também o Exorcista 3. E uma coisa da dublagem dele, que o pessoal vai ficar meio pé da vida comigo, mas é porque eu deixei passar isso no Máfia porque eu fiquei muito preocupado com Os Sopranos. Mas o Giorgio Di Senso, que dubla aí o Ernest Kelly, ele também dubla o Don Salieri no Máfia. Ou seja, o Máfia, que também é a nossa outra série aí no canal. Então, esse rapaz também fez a dublagem do Don Salieri, coisa que eu deixei batido, infelizmente. Mas, pelo menos, eu compensei falando aqui, né? Agora sim, vamos falar com o Kent Paul. Vou coletar aqui o nosso dinheirinho, que a propriedade gera, e vamos ver qual é o rumor que o Kent Paul tem. Máfia, Máfia, Máfia. Máfia, Máfia. Eles têm uma companhia de transporte nas docas. O Bossman saberia quando o lugar vai vir na próxima. Obrigada. Máfia. O que acontece com você, você maníaco? Dê-me outro bebê, viva-me. Beleza, então. Então vamos até o navio que fica ali nas docas, que o marinheiro tem essa informação. Então, após falar do Ernest Kelly aí, o Ernest Kelly tinha dado a ideia para o Tommy de falsificar dinheiro, né? O Tommy, até que, pelo menos essa propriedade aí, o Tommy não comprou com as maiores intenções, né? Só que o Ernest Kelly pegou e sugeriu. Pô, imprimir jornal pra quê, cara? Se você pode imprimir dinheiro. Então eles precisam de uma boa placa de falsificação. E como o Kent Paul é bem informado sobre todas as fofocas da cidade, o Tommy já veio aqui perguntar a ele, né? Sobre esse sindicato de falsificadores que contém essas placas de falsificação. Então o Kent Paul acabou de nos falar aí que tem que essas informações a gente vai conseguir nas docas ali, né? Que geralmente são nas docas que essas negociações são feitas. Então a gente vai até esse navio que tem aqui perto e falar com o veado. Vamos até o navio aqui e falar com o marinheiro, então. Que ele tem essa informação sobre quem são essas pessoas do sindicato de falsificadores. E quando a placa vai chegar, né? O dia, a hora, enfim. Vamos até aqui pra coletar essas informações aí. Vamos ver como é que serão esses trabalhos da gráfica, né? Se vão render bem porque as missões da gráfica são bem legais até na minha concepção, assim. Beleza, vamos começar então já a subir aqui no navio. Eipa, já tá a GBP Security ali, né? Tinha que ser a GBP Security sempre querendo atrapalhar os planos dos outros, né? Você foi visto. Eu não sei porque que dá ali Você foi visto, cara. Eu, até onde eu sei, essa aqui não é uma missão Stealth, cara. E acho que é impossível você fazer ela em modo Stealth. Aliás, GTA, cara, pouquíssimas as missões têm esse lance de modo Stealth. São pouquíssimas. Então, agora a gente tem que começar a vir com cuidado aqui. Porque esses guardadinhos da GBP Security aqui não são iguais os que ficam na rua, só de pistolinha, né? Esses aqui estão bem armados, por sinal. Então, vamos indo com calma. Ó, já soou o alarme aí, já. O negócio vai ficar feio aqui. Então, a gente tem que subir e arrancar as informações aí do marinheiro e fazer ele abrir o bico. Esse navio aqui, ele é diferente do navio que fica embarcado aqui no Vice City Stories, tá? O navio do Vice City Stories, a escada é pelo outro lado. E dá pra você acessar o navio. Aqui não. Opa! Pera aí, vamos atirar e matar esses caras aqui que estão enchendo o saco. Vamos falar com o marinheiro aqui e arrancar as informações. É bom abrir o bico mesmo, meu querido. Você tá pensando o quê? Beleza, agora eu vou pular daqui de cima. Porque, como o Tommy ele aguenta a qualquer altura, então não dá nada, né? Agora a polícia já tá aqui... Já cercou a gente aqui já. Agora o negócio vai ficar complicado. Vamos fugir. Tentar levar as informações de volta pra gráfica pra gente ficar informado aí. Sobre o lance dos chips. Dos chips de falsificação. Então, aquele navio ali, ele é diferente do Vice City Stories, né? Mas isso aí é até lógico, porque... Aquilo ali é um porto, né? Então, obviamente, navios vêm e navios vão, né? Então, esse aí é outro navio. E é legal o lance de você poder acessar o interior do navio. Assim como no Liberty City Stories também tem isso, né? Você acessar o interior do navio. Eu acho bem legal isso. E agora chegamos aqui na gráfica e vamos... ...levar nossas informações. Beleza. Primeira missão da gráfica já tá concluída, né? A primeira já foi. Tem um colete aqui em cima que eu vou pegar, porque eu não sou bobo nem nada. Vou pegar aqui em cima, que é necessário com certeza. Tá sempre bem equipado, né? Beleza, então... Temos mais uma missão da gráfica aqui. Eu não sei se eu vou nela direto ou se eu salvo. Bom, vamos nela direto? Não dá nada, não. Só vou salvar, porque se eu morrer, né? A gente nunca sabe, né? Sempre tem uma... O jogo sempre reserva uma surpresa pra gente. Então, beleza. Salvozinho aqui. Vamos então pra mais uma missão da gráfica, né? Então... Partiu. Tchau. Tchau. Eu posso ir interceptar eles, pegar os palos, perder o calor, e fazer o meu caminho aqui. Agora, dependendo de como bem isso vai, podemos ter 5 minutos para prestar dinheiro antes que o Sinicata nos encontre, ou podemos ter todo o ano. De qualquer forma, eu quero o verde rolar o pressão 5 minutos depois de voltar. Entendeu? Não se preocupe, Tommy. Nós estamos prontos. Eu e os garotos estarão em casa na cidade, caso você precisar de qualquer calor. Tudo bem, todos bem? Tudo bem, eu vejo você depois. O que está acontecendo? Do Tommy. Mas como eu falei, essa propriedade ele não comprou com mais intenções. E o carro está pegando fogo, olha que beleza, né? Vamos lá, vamos pegar um, cara. Eu tenho que pegar rápido, porque daqui a pouco o rapaz vai chegar. Vou pegar esse, vou roubar o Hermes do Cubano aqui. Isso, filhinho. Infelizmente, é o seu carro que vai me servir. É detalhe, que vocês viram que estava ali na cena, né? Nosso amigo Lance Vance deu as caras novamente. Ele estava meio subidinho, né? Não é igual no Vice City Stories, que toda hora ele aparece para fazer uma graça. Aqui não, aqui ele... Ele não tem muito estrelato, não. Mas ele apareceu aí. Com sua presença ilustre, né? Então o Tommy já falou aqui que vai interceptar o pessoal e vai roubar os tipos de falsificação. Olha o helicóptero chegando ali, ó. Aquele helicóptero que está com o emissário, cara. Cheguei muito tarde. Vamos lá, vamos fazer uma limpa rápida. Vocês estão vendo ali que tem mulheres, tá? O que acontece? Essas mulheres são seguranças e elas estão, meu amigo, sem brincadeira, estão muito bem armadas. Então, meter bala nelas é o fundamental. Olha isso. Meter bala nelas é fundamental para a gente poder fazer essa missão direitinho sem muito problema, tá? Porque elas estão muito bem armadas. Isso aí, cara, sabe o que isso aí lembra? A missão lindas e perigosas do Vice City Stories. Vocês lembram disso? Então, essa missão aí, cara, lembra que as mulheres são fortemente armadas também e bem ferozes, né? Só que aqui, cara, é algo um pouquinho mais tranquilo, tá? Essa missão aqui é bem mais fácil do que aquela missão lá. Mas como eu dei mole aqui, o negócio vai complicar. Eu tinha que ter limpado mais a área para impedir que elas ficassem na escolta. Então, são mulheres que atiram bem, cara. É impressionante, né? A mulherada no GTA atira melhor que os homens, né? Geralmente, missão, são os guardias, os guardias, tudo frouxinho. E aqui não, porque aqui as mulheres estão cheias de raiva. Boa. O carro está pegando fogo. Agora tem que matar a mulher. Boa. O carro não pode explodir com o emissário dentro, tá? Senão, a missão falha. Agora vamos fugir com os chips de falsificação. E as lindas e perigosas ali, ó. As lindas e perigosas versão 2 estão ali atirando na gente. O bom que a gente conseguiu fazer até que tranquilo, mas geralmente, cara, é uma missão meio complicadinha, mas nem tanto quanto a outra lá. E agora sim, vamos levar nossos chips para falsificar nossa grana. Beleza, pessoal. Então nós já vemos aí que já concluímos a missão da gráfica. Bem rápido. São apenas duas missões na gráfica para poder fazer a propriedade gerar renda. Então é uma coisa bem curtinha mesmo, cara. Não tem muito segredo, entendeu? Não tem muito segredo. A gráfica é até que rapidinha. E temos uma ligação aqui para atender. Beleza, então. O que acabou de nos ligar aí foi o Ernest Kelly. E parece que o Silk T-Cip está se fechando um pouquinho, né? Aconteceu alguma sujeira aí na gráfica. Mesmo nós tendo aí... Nós havendo completado a missão da gráfica, Tento fazer... Tento feito... Opa, peraí, mais uma ligação. Tommy, Tommy, Tommy! Eu tinha o Sonny no telefone, ok? Você está comigo? Eu não sei sobre você, mas tem algo sobre um homem que tentando murder a minha família, que realmente assura a minha. O que você vai fazer? Ken, faça isso fácil. Eu sou o Khan. Como um homem pode ser quando ele experimenta a sua vida. Estreta do idiota, FUEL, e olhe por você. Não vai nos levar. Eu vejo você depois. Eu sou o Khan. Não sou o Khan? Eita, eita, eita. Que situação, hein? Primeiro de tudo, o Ernest Kelly nos ligando, dizendo que a coisa está meio complicada. E agora, o Ken Rosenberg ligando, dizendo que está recebendo ameaças do Sony Forelli. Sim, agora com todas essas propriedades e essas riquezas aí, não era muito de se duvidar que o Sony ia tentar fazer alguma coisinha, né? Já que ele está de olho nos negócios do Tommy já faz tempo, então. Então, cara, uma situação meio tensinha, bem complicadinha. Temos a missão na gráfica, porque é aquilo que eu falei. Embora a gráfica tenha sido concluída e agora gere renda, temos aqui uma missão na gráfica. Inclusive, o cifrãozinho de dinheiro já não está mais aqui, porque a gente precisa fazer essa missão aqui para poder continuar coletando a grana. Então, eu vou fazer o seguinte. Embora eu esteja aqui perto do save, eu vou salvar com o corte direitinho para poder preservar o save, melhore a gravação. E já voltamos aí. Bom, pessoal, estamos de volta. E agora vamos ver qual é a confusão que está havendo aí na gráfica e ver se tem algo a ver com a ameaça que a gente... Que a gente não, né? Que o Ken Rosenberg recebeu do Sony for Rally. Vamos ver se tem algo a ver aí. Então vamos nessa. Partiu. Ok, o que é a emergência? Oh, Domi. Eita, Lelê. Parece que o Sony for Rally decidiu mostrar as garras finalmente. Então tá, Sony for Rally. Você que está pedindo. Você que está pedindo. É o seguinte nessa missão aí. Podem ver que mafiosos já invadiram a gráfica ali. Inclusive bateram no senhor de idade, que é o Ernest Kelly, né? Esses covardes. E falaram que o dinheiro é do Sony. Ou seja, o Sony já está há tempos falando. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Então parece que agora ele quer o dinheiro à força. Então ele mandou esses mafiosos aqui irem atrás dos negócios do Tommy. Primeiro de tudo, eles já saquearam a gráfica. E agora estão saqueando o estaleiro. E não só o estaleiro. Eles vão tentar saquear todas as nossas propriedades, tá? Então a gente precisa impedir isso daí. Beleza. Um nós já matamos aí. Vamos continuar a caçada. Porque tem mais mafiosos na cidade aí. Querendo pegar os nossos negócios, né? Tudo isso a manda do Sony. O Sony realmente... Como eu falei, está mostrando as garrinhas dele aí. Vamos ver se a gente consegue... Mudar essa situação aí. Porque a gráfica já foi saqueada, cara. E o Tommy... Fez uma longa caminhada. Investindo em propriedades e crescendo. Para perder tudo agora é meio mancada, né? Então... Fica meio complicado, ó. Vamos caçar esses caras aí. Vamos caçar esses safadenhos. Da família Forelli. Não adianta fugir não, meu querido. Não adianta fugir. Agora... Para qual negócio eles estão indo agora, hein? Ah, eles estão indo para Sunshine Altos. É para Sunshine Altos, se não me engano? Isso mesmo, olha lá. Eles vão tentar saquear Sunshine Altos. Então temos que chegar... E impedir que eles façam isso. Eles querem pegar todos os nossos negócios. E nada de família Forelli, filho. Aqui é família Tommy Versary. Viu o que o Tommy falou, né? Vice City é minha e não dele. Então, é um fato. Realmente, Tommy. Vice City é sua. E não do Sr. Forelli. Engraçado que os caras não desceram nem da moto. Eles ficaram ali em cima da moto entalados ali, né? Pode ver que provavelmente é um bug, né? Vamos caçar mais um, que a gente não pode deixar... Que esses salafrários peguem a nossa propriedade. Aqui é Tommy Versary, meu amigo. Aqui, nós batalhamos e crescemos, entendeu? De forma honesta? Não, mas... Mesmo assim, requer um esforço. Toma. Toma e voa longe, meu filho. Vamos atropelar. Vamos atropelar para acabar com isso. Boa. Um já foi esmagado. Bora acabar com o outro. Proteger nosso patrimônio, meu amigo. É isso aí. Missão concluída. Nossos negócios estão a salvo. Pelo menos por enquanto, né? Não sei se vai ter algum outro acontecimento. Deixa eu ir na gráfica ali para ver se o cifrãozinho está ali. Sim, nosso cifrãozinho está ali. Então a gente já pode coletar nossa renda na propriedade. Tommy, é o Lance. Nós temos grandes problemas. Vem aqui de novo. É, o amanhecer de Vice City, todo esse clima de praia, tudo isso remete muito bem a proposta do jogo. E por que eu estou nesse local aqui? Bom, eu simplesmente escolhi esse local aqui para poder encerrar esse episódio. E por que eu escolhi mais ou menos esse local com o clima do jogo? Acho que muitos já tem ideia do porquê disso, né? Bom, nós recebemos aí uma ligação do Lance, dizendo para irmos urgentemente até a mansão, porque aconteceu um problema e temos que ir até lá resolver. Bom, então essa missão que nós liberamos aí, que é uma missão da propriedade Versary, é simplesmente a última missão do jogo. Ou seja, esse aqui então, foi o penúltimo episódio da série. A série, cara, o que eu posso dizer? Ela passou muito rápido. Infelizmente, eu nem senti isso. Então, arrependimentos que eu tenho é de não ter aproveitado mais, né? Porque quando acaba, já era. E sim, passou muito rápido e eu nem me dei conta, cara. E aposto que até muitos inscritos também não se deram conta disso. Mas de qualquer modo, eu creio que valeu a pena. Então, de certo modo, eu quero agradecer o apoio de todos vocês. E agora o que resta é se preparar para o episódio final. Que não vai sair esse ano, só vai sair ano que vem, claramente. Até porque esse episódio deve sair lá para o dia 30 ou 31. Mas o fato é que sim, esse foi o penúltimo episódio. E a série já vai acabar. O final, então, está batendo na porta. E no último episódio, então, que vai ser o próximo, nós só vamos abrir a porta e deixá-lo entrar, certo? Então, cara, é um jogo que, de certo modo, eu estou muito feliz de ter feito. E com todo esse clima de praia aqui, O que me resta fazer é encerrar o episódio, já sabendo que no próximo, então, temos que resolver um problema na mansão no qual o Lance disse que temos aí. Então, pessoal, que o último episódio venha a ser especial. Talvez ele demore um pouquinho para sair, porque eu vou ter que preparar todo... Talvez preparar um clima de episódio final. Mas o fato é que valeu a pena, mesmo talvez eu não tendo aproveitado tanto. Enfim, tantos outros acontecimentos. Mas, de fato, estou muito feliz de ter conseguido trazer, pelo menos, até vocês. Acredito que, mesmo que GTA Vice City tenha em vários canais, acho que eu consegui fazer, pelo menos, alguma contribuição diferente. Se, pelo menos, isso aconteceu, para mim já valeu a pena, entendeu? Então, de certo modo, sim, valeu a pena trazer essa série aqui. E fico feliz com isso, pessoal. Só isso que eu tenho a dizer. Então, a gente se vê, então, no último episódio da série. E, como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo. E, no mais, é isso. Continue acompanhando a série e o canal também. E, claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estão achando, vai ser muito importante a opinião de vocês em relação às séries, beleza? Então, aqui na praia, curtindo um diazinho com o Tommy, é que eu vou me despedindo por aqui, então, e vou encerrando o episódio, beleza? Esse, então, foi o penúltimo episódio de GTA Vice City. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos, então, no ano que vem. Nos vemos, então, no último episódio. E nos vemos, então, na próxima.